Oi gente, tudo bem? Um prazer novamente falar com vocês, ok? Então gente, eu fiz um vídeo há um ano atrás, mais ou menos, e falei sobre o algodão doce, como fazer algodão doce, tá? Então eu fiz só o básico, né? Então tem muitas pessoas que estão perguntando pra mim, quando fica o tempo, né? Esfrio o teto, né? E não dá pra fazer algodão. O algodão não passa nada no folio, né? Eu vou ensinar isso pra vocês. Porque quando acontece isso aí, sabe o que você tem que fazer? Você tem que deixar o folio bem limpo mesmo, bem sequinho. Aí você pega o óleo, né? Olha só esse óleo de comida que vocês usam, vem em casa, né? Você molha o dedo e passa aqui, ó. Passa o dedo, aí você vai conseguir fazer o algodão, tranquilo, ok? E outra coisa, o palito tem que tá seco, é palito seco, tá? Tem que ter mais ou menos um metro, um 1,40, né? Porque esse aqui é 1,45. O comprimento dele é 1,45. Então ele vem aqui, tá? E aqui você vai colocar no palito. Então o palito tem que vir mais ou menos aqui, um pouco mais abaixo. Sabe por quê? Porque se você deixar o palito aqui, o algodão vai quebrar. O que faz a espinha do algodão doce é o palito, tá? É o palito que segura o algodão, tá? Outras coisas. Essas são técnicas que eu não falei no começo, né? Então eu vou ensinar também a fazer o colorido, tá? Aqui, quando você for fazer o algodão, você passa aqui, no molhado. Isso aqui é água, né? Você passa aqui e tal, entendeu? Pra quando você virar o algodão aqui, o algodão vai grudar aqui. Fica melhor pra você colocar no saquinho. E ele fica melhor pra ele ficar fixo no saquinho, tá ok? E procurar sempre o durex mais largo. Tem o comum, aquele estrequinho, aquele lá cima do normal, tá? Nessa largura aqui, fica melhor pra você trabalhar, tá bom? Outra coisa. Pra você fazer o rosa, eu uso o bordô, senão o vermelho. Sabe por quê? É metade do preço. Aqui eu paguei R$ 6,80. O arroz, eu vou pagar mais ou menos R$ 13,00. É o dobro do preço, entendeu? E aqui você economiza mais. Porque você coloca um pouquinho, uma colher de chá, duas colherzinhas de chá e meio pacote de açúcar de 5 kg. Tá? Você mexe, mexe bem, aí vira o rosa. Aí se você quiser o vermelho, aí você coloca mais corantes, tá bom? Então, no outro vídeo tem como, explicando como fazer o algodão, vamos pôr corante, né? Fazer o açúcar, ok? Então, eu vou fazer aqui um... Eu vou colocar primeiro o branco aqui, ó. Porque esse vídeo aqui, gente, eu tô fazendo aqui é pra ajudar vocês. Porque o que eu passei aqui no primeiro vídeo, às vezes eu tenho, né? Porque quem já não viu, dá uma olhadinha no primeiro vídeo, o que foi que eu passei. Você viu o que me levantou pelo algodão doce. Então, eu tô procurando ajudar vocês. Com essa epidemia aí que, né, tá acontecendo aí, muitos empregos, né? Muitas pessoas estão deixando o emprego, tá ok? Então, eu tô voltando aqui pra dar uma força pra vocês, tá? Vê se vocês, né, vêm, façam o algodão e saem pra vender. Pra você ganhar o seu dinheiro. Se não ficar com a aluguel atrasada, se não perder seu carro, né? Pra ter o alimento na sua mesa, entendeu? Através do algodão você vai ter tudo isso aí, tá ok? E outra coisa que eu quero falar pra vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, que vocês venham, né, postar, né? Então, é que se vocês gostarem mesmo, realmente, desse vídeo aqui, que vocês venham, né, se inscrever. Pra quê? Pra que outras pessoas possam, né, aprender também. Possam, né, aproveitar essa oportunidade e vir fazer o algodão pra... Despesa de cada um, entendeu? Porque se você... é uma coisa... Quando você vê que a pessoa realmente se inscreveu, porque tá gostando do trabalho, tá ok? A gente que faz vídeo, só sabemos se a pessoa tá gostando ou quando a pessoa se inscreve, tá ok? É assim que eu vejo também, tá? Então eu vou fazer o colorido. Aqui, você colocou aqui, ó. O funil, você apoia o funil aqui, tá ok? Pega embaixo aqui, ó. Você pegou embaixo, só dá uma puxadinha aqui. Tá? E segurou. Tá? E fica... Esse dinheirinho eu coloco aqui pra chamar atenção, né? Pra... Pra criançada... Brincar, entendeu? Tudo isso aí. Então eu vou fazer... Primeiro, é... Que é duas fiadas, né? É que nem eu falei no anterior... Porque pro algodão não secar rápido... Muita gente pergunta, ó... O que faz pro algodão não secar no sol? É simples. Você coloca bastante. Você coloca duas fiadas. Quer dizer, que são... As duas fiadas seriam... Dois algodões. Tá ok? É... É bom pra você e bom pro cliente que está comprando. Tá ok? Então eu vou fazer. Eu vou fazer o algodão e depois... Eu vou fazer o... Colocar o rosa em cima. Tá? Pra fazer o cobrilho. Uma olhadinha aqui, ó. O cobrilho que é branco... Mas como a pedina já tinha... Um pouquinho roda. Né? Então saiu um pouquinho roda aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o algodão aqui, ó. Tá? Você pega pra roda aqui, ó. Olha aí. Não tô usando luva, não tô usando a máscara, porque fica melhor pra trabalhar, pra explicar pra vocês, ok? Fazer outro aqui. Aqui, ó. Essa coisa é só o branco, já. É só coisa que você nem toca no algodão. Coisa de hênico, entendeu? Olha que caccia. 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 Vou tirar aqui que eu vou colocar o rosa aqui para ficar colorido. É que as manhãs que eu estou ensinando para vocês eu aprendi. Sozinho, entendeu? É o que eu estou passando para vocês. O que eu quero de bom para vocês é que vocês, né? Peguem gosto mesmo. Porque tem muitas pessoas que depois do primeiro vídeo aí começaram a ouvir. E o algodão está saindo bem, entendeu? Vem para a gente contar comigo. Fala que está saindo bem e tal. Me agradece e tal, entendeu? Eu sei até bom que eu tinha que saber muito que ele lá. Essa é a melhor das fábricas. Aí você vê. Aqui é a borbelha lá. É fundamental essa aqui. Se você não tiver o fundido, só para. Quando você começa a querer arrumar o... Arrumação do providório, ele não vira não. Porque isso aqui que vai dar o... Né? Dá o perfil do albubão. A formação do albubão, entendeu? Isso aqui. Não é o saquinho que faz a formação do albubão. É o fundido. Quando você passa ali, faz o albubão tudo feito. É a intenção que você coloque o camol, entendeu? De novo, entendeu? O que é o fundido? Tem coisa que você precisa fazer. Tem que ter a ferramenta certa. Tem que ter a ferramenta. 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 Tem que ter... Tem que ter... Tem que ter... A gente pode comprar o taquinho, só esse dinheirinho você compra na lavinha de R$ 1,00, você paga R$ 1,00. 75 dinheirinhos, 70 dinheirinhos, é um real. E esses varejos você, eu vou abrir quando vocês comprarem, entendeu? Se você está ajudando, isso tem que ajudar completamente, mas você pode ajudar pela metade. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai em contato com a gente que a gente vai ajudar. Eu não estou pedindo nada para você, não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo nada, eu quero pedir para você, eu quero que você saia bem. Tá? É só fazer a sua coisa, eu vou ter sujeito a se botar aí, ok? Agora aqui eu vou colocar o rosa. Agora esse rosa aqui ó, esse aqui já está misturado né? Ele está bem grossão, você sabe porquê? Outra dica, esse que sobra aqui, você deixa secar bem o sol. Aí você começa, aí ele fica, aí ele volta o seu açúcar, entendeu? Aí você aproveita, porque nada aqui se perde. Aqui que se aproveita, ok? Vamos usar esse aqui. O outro vídeo eu fiz com a pressa tremenda, o primeiro vídeo também. Então tá misturando aqui, porque tem um branco aqui. Quando tem um branco aqui, tem um branco aqui. E outra coisa, tem que ser, tem que ser bambu aí. Pra você trabalhar na rua tem que ser bambu. A não ser que você tenha uma festa e tal, vai vender parado, aí é diferente. Você pode até pegar de madeira, tá? Mas pra você andar na rua, você tem que pegar bambu, porque o bambu ele não quebra, tá? Se você for colocar de madeira, que é mais caro até, você vai ter prejuízo, que vai quebrar. Por forma que você anda, o algodão ele se mexe, entendeu? Na mexidinha a mais, ele já quebra o palito. Onde é o palito de madeira. A porta de lixo aqui, ó. Aqui já tem o algodão, coloca o outro. Mesmo você trabalhando assim, colocando dois algodões, você tem um lucro violente. Aqui é o lucro que eu, do início, né? Que eu falei. Aqui é o meu almoço. é tudo higiene o negócio de alimentação tem que ir mesmo a gente vai ver aqui ó, abre bem ele, segura o ar, segura o ar, você pega o dureste aqui eu acho que ele é marrinho, ele é marrinho, ele é marrinho, ele é marrinho, ele é marrinho e ele segura mais, segura mais o ar aqui ó, depois de baixo para cima aqui ó, uma dobradinha fica melhor tá, eu só vou abrir o ar do branco e só puxar, vai ficar assim ó, colorido aí vai ficar mais escuro ainda por causa do branco, um gatinho aqui, vai ficar forte aí aqui pode ser jovem, rapaz jovem, moço, senhor de dado pessoal aposentado aqui né tem hora né, só tá vendo esse tudo, só tá vendo o algodão, entendeu, pega a necessidade de cada um, ok, não é fácil não, mas é da minha tem hora que é gozo de leg e basta aqui ó, fica fino 5 reais Você pode fazer o menor? Aqui é o que eu tenho, então Eu tenho que fazer o menor O pessoal aqui vende a 2 reais Então a gente tem que pensar O que eu tenho aqui, não Vende a 2, subiu Vende a metade Entendeu? Você pode fazer o menor Vende a mais barato Aqui em São Paulo, no Paraná 5 reais, em vários lugares 5 reais, tá? Você pode fazer o menor e mais barato Você pode vender o meu jeito E dar o jeito Um jeito É pra ver o outro Esse barulho é de espigar, isso aí não é Mas todas as máquinas fazem Compá-se Algumas estressinhas É um jeito É uma Galá A única coisa Não é a coisa A lógica Você pode fazer outras cores também, porque tem o amarelo, tem o azul, tem o verde, usar várias cores, né? O que mais trabalha é o rosa e o branco, né? Você coloca várias cores. Se você colocasse tudo bem lindo, entende? Tem que só não ver se você não está indicando. Aqui você pode... Fazer um aniversário, festa de cidade, entendeu? Só está trabalhando, entendeu? Inauguração de lojas. Fazer uns compreendimentos aí. Pode não só na residência, tem loja, né? Tem loja que muitas das vezes, no sábado, eles fazem, né? Não capa, né? Ficoteia, bidonzeiro, etc. Fazer aquele barulho. Pode fazer para resender também. Pode fazer para resender também. Vê, gente? Também tem os balões aqui, ó. Vocês podem colocar para vender para o algodão. Isso aqui sai bem pra caramba, isso aí, ó. Se sair na rua, aí a mulher casa fica doidinha. Isso aqui também tem que fazer fava aqui, ó. Isso aqui, pra vender R$ 3,50, vende na R$ 10,00. É o preço pessoal. Aqui, ó, R$ 4,00, tu vende na R$ 15,00. Tá? Vai. R$ 5,00. Vende aqui, entendeu? Você pode colocar isso aqui em verde. Isso aí. Isso aqui também. E o algodão. Você pode colocar aqui assim, ó. Mais uma dica legal pra você ganhar dinheiro pra caramba, amigo. Pra fazer dinheiro. Tá? Eu não vou nem te falar quanto eu ganho. Cada vez que eu saio com esse material aqui, ó. Não posso nem falar. Tá? Posso mesmo. Ou senão você pode começar só com o algodão também. Você que sabe. Entendeu? Aí eu não sei. Vai em teu bolso também. Tá? Aqui você pode colocar poucos algodões. Você pode colocar um... Eu coloco uns vinte e seis algodões só. Tá? Coloco só uns vinte e seis. Acabou o algodão. Pego, já vim embora. Já vendi pra caramba isso aqui. Só que é o seguinte. Vou só sair com isso aqui. Essa é a minha mochila de trabalho. Essa aqui é a minha mochila de trabalho. Aqui eu coloco no... Os balões, né? Coloco mais... Mais marretinha. Entendeu? Aí conforme for eu vou vendendo. Eu vou enchendo. Eu vou repondo. Um tabombinha aqui. Um tabombinha aqui. Um tabombinha também. Pra encher na hora. Tá? Essa é uma dica também. Pra vocês. Eu vou fazer isso. Você fala. Eu vou trabalhar com isso aí. Não sou registrado. Não é? Você... 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 Você pode abrir... Abrir firma. Vem pro empresário. Papá. Paga o seu INSS. No carnê. Entendeu? Você vai ter o mesmo direito a computar na aposentadoria. Você pagando no carnê. O seu INSS. Entendeu? Só que depois que você começa a trabalhar com isso aqui. Já era. Um emprego. Uns anos atrás aí. Teve um colega lá. Que rejeitou o emprego de dois mil reais. A mamã. Muito tempo atrás. Ele vendia só um mudão só. Tá? É a dica que eu dou pra vocês. Agora. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida. Tá? Você... Entra em contato. Eu tenho... Nos primeiros vídeos. Já tenho... Uns cartões. Da onde... Comprar isso aqui. Comprar os balões. Tá? Aí qualquer dúvida. Esse... Tem que contar com a gente aí. Pra ajudar. Tá bom? Um beijão pra vocês. Tá? É... Não se inscreva. Não esqueça de escrever. Ok? E... Que outros vídeos virão pela frente. Tá? Logo logo a gente vai... Colocar um outro vídeo aí. Tá? Sempre procurando orientar vocês. Ajudando. Tá bom? Um beijão pro coração de cada um de vocês. Tá? De todos os brasileiros. Aqui do Brasil e fora também. Ok? Um beijão. Tchau. 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 Tchau.